Pode ir começando pelo fim da reportagem, é para levar a sério a ameaça russa? Eu acho que a gente já viu muitas vezes ao longo dessa guerra, não é a primeira vez, que vem uma série de ameaças por parte do Vladimir Putin. Ele utiliza essa estratégia de ameaças como uma forma de conseguir concessões. Então a gente tem que olhar sempre isso com base naquilo que o Vladimir Putin tenta alcançar. Agora, esse esforço do Zelensky para realizar essa cúpula, dá a impressão que ele está jogando suas fichas nessa reunião, temendo inclusive uma vitória do Trump nos Estados Unidos, que pode levar a um corte do apoio à Ucrânia. Faz sentido isso? Na verdade, esse encontro que o Zelensky participou não foi sobre Rússia, foi sobre China. Ele foi muito, na verdade, inteligente de introduzir esse tema neste tipo de ambiente, porque a China, de fato, tem encontrado uma série de problemas naquela região, particularmente no chamado Mar da China. Então, países como Filipinas, por exemplo, tem tido uma série de embates com os chineses. Então, são países daquela região que não estão vendo a China, na região em que a China é importante, que não olham para a China com bons olhos. Então, o Zelensky aproveita essas rivalidades regionais para angariar apoio e ele fez muito claramente, neste encontro, um discurso contra a China. Então, me parece que, neste momento, o Zelensky se coloca de forma muito clara trazendo a China como um ator importante nesta guerra contra a Ucrânia, que até então a China se dizia neutra, de certa forma, mas cada vez mais fica difícil sustentar a narrativa de que a China é neutra na guerra contra a Ucrânia, na medida em que a relação do Xi Jinping com Vladimir Putin, da China com a Rússia, tem sido bastante próxima. Então, o objetivo do Zelensky, nesta cúpula em especial, foi chamar a atenção de países da região que também olham com certa desconfiança com relação à China para ver se ele consegue angariar apoio para a sua causa.